Salve salve rapaze! Mano, eu tinha postado o vídeo aí ganhando o terceiro machado aí, né mano? Então eu lembrei que eu tinha aí uma pontuação rict, aí eu resgatei ele mano e deu o equivalente a 32 reais, aí peguei 30 caixas da Razer Chroma aí né mano, vamos tentar aqui, mano tem que vir essa desert, eu vi que acabou de sair uma desert, pode ser que não saia agora mano, mas tá osso velho, tô querendo essa desert mano, tem que fechar essa porra desse kit aqui, porque tá osso, então vamos olhetar essas caixinhas e ganhei, ganhei caralho, ganhei desert porra! Ganhei porra, ganhei porra, até que enfim moleque, caralho, 3 caixas, 3 caixas, caralho, ganhei molecada, puta que pariu print dessa porra, caralho, vai tomar no cu mano, ah moleque, caralho, Chupa ali seu bosta, seu merda, fecha o kit que nós respeita caralho, outro print pra confirmar nessa porra, puta que pariu molequeada, ai caralho, não mano, não acredito velho que eu ganhei velho, não acredito, transferir pro baú, transferir pro baú essa porra mano, ai caralho, nossa velho, eu tô tremendo rapaziada, tô tremendo, olha isso, olha isso, nossa mano, fechei o kit caralho, puta que pariu mano, caralho molequeada, não acredito mano, onde é que tá essa porra dessa pistola aqui, caralho, mano, mano, se você gostou desse vídeo, deixa seu like mano, ainda bem que eu lembrei da pontuação da Hickst rapaziada, se vocês não sabem o que que é isso, deixa aí nos comentários aí que eu faço um vídeo explicando pra vocês, como vocês resgatam a pontuação da Hickst mano, e dá pra você converter em ZP, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like mano, compartilha essa mitada, e vamos dar um salve aqui pra rapaziada aqui né mano, salve aí pro clikth, salve pro chaves, chaves chave, salve pro meu mano ml negrim, tamo junto, salve pro el pedrinho, salve pro gu, mano, caralho velho, gg1 de boa, tá gravando, eu tô sem micro, tô gravando sim mano, caralho rapaziada, eu tô não acreditando mano, valeu man, vou sim, vou sim, caraca rapaziada, a arma veio mano, puta, não tô nem acreditando mano, caraca, mas é isso rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, valeu e falou!